Música Salve, salve galera, quem curte o meu canal, aqui é o Cobre Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar com a nossa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster, Super Ultra Mega Power Basta ter inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve se é inscrito, compartilha aquele gostei Bastante like, bastante compartilhamento pra ajudar o canal Bastante comentários, também ajuda muito no engajamento do canal E vamos hoje para a sétima partida dessa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Deixei bastante like, vamos lá, vamos ver quais os times que irão jogar hoje E galera, os jogos estão muito bons, muito bons E hoje eu vou jogar com o time aqui do inscrito Luiz Rodrigues TV O nome desse time aqui é Imperadores do Futebol E ele vem com o Desalmado no gol Tsunami, Kazemaru, Kabeiyama e Edgar na defesa No meio de campo ele vem com o Gazel, com o Afrodi e com o Burn E no ataque ele vem com o Shu, Hakuryu e Hiroto Então esse aqui é o time do inscrito Luiz Rodrigues TV O nome desse time é Imperadores do Futebol E ele vai jogar contra o time do inscrito Hora da Teoria E o nome desse time aqui é Os Perdidos E ele vem com Miyabino no gol, Tobitaka, Kirino, Sakuma e Fudo na defesa No meio de campo, Tema, Fubuki e Hiroto E no ataque, Zanake, Tsurugi e Goenji Então esse aqui é Os Perdidos do inscrito Hora da Teoria Boa sorte aos dois times, espero que seja mais um jogão Como tá sendo os jogos dessa quarta temporada que está pegando fogo E sem mais delongas, já vamos para a partida Deixa bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento Bastante comentários aí que ajuda bastante Engajamento velho, vamos que vamos Eu peço que vocês também assustam as outras séries do canal Just 2, Dragon Ball, Cavaleiros Estou trazendo bastante coisa Então eu peço que vocês ajudem também Não só no Inazuma, galera Mas nas demais séries do canal Pra dar aquela força e vamos lá, velho Começou a partida Vamos fazer a bola rolar Os caras colocaram um mod aqui no... Eu coloquei um mod no Tsunami ali E não consegui tirar mais Eu tô tentando tirar esse mod do cabelo vermelho ali no Tsunami Mas não tô conseguindo Mas isso não vai atrapalhar em nada na jogabilidade Eu vou usar um pouco o design do personagem Eu vou para o ataque do Afrodir, velho Vamos tentar já aqui, mano Ah, velho Snow Angel Snow Angel, já viu o Fubuki aí usando a Snow Angel Eita, tô ruim, tô ruim, tô ruim Vamos, Gazzu Boa, time Vamos, time Vamos, time Vamos, time A gente consegue Boa Tava com saudade dessa técnica Então eu vou ser sincero Rupitura do caos Caos break Rupitura do caos, velho Muito forte essa técnica Contador reverso É gol E abre o placar 1 para Imperadores do Futebol do Luiz Rodrigues TV 0 para os perdidos A hora da teoria Aos 5 do primeiro tempo, velho Eu tava com saudade da ruptura do caos, mano Essa técnica é muito legal Gosto bastante Lá vem o Zanaki Alguém rouba a bola do Zanaki Que ele é ignorante, velho Vai, Kazimaru Rupitura do Jogunete do Jogunete do Oroda Um para os perdidos na hora da teoria Um para imperadores do futebol do Luiz Rodrigues TV Um a um, velho É, porque os caras estão pra brincadeira não Vamos, Shu Não vou com o Shu Eu vou aqui com o Vamos, Raturu, vamos, Raturu Carrega a bagaça aí, Raturu Vem, Shu Pega nóis, filho Vou usá-lo na minha primeira Doração Espada Excalibu Muito louca essa técnica, velho Muito boa mesmo, velho Counter Driver É gol E novamente a gente fica à frente Dois para imperadores do futebol do Luiz Rodrigues TV Um para os perdidos na hora da teoria Dois a um, o jogo já começou o quê? Pegando o ovo, velho Começou daquele jeito, mano Vamos lá, vamos lá Lembrando que eu já usei minha invocação Agora eu só posso usar uma vez a Keishin E uma vez a Keishin Army, então Vou ter que ficar ligeiro, velho Só posso usar uma vez o Mixed Trance, né E uma vez a Keishin agora, velho Porque eu já usei a invocação Vamos, Edgar Ai, ai, ai Pra trás não, Edgar, viado Olha a falta Toca, Edgar Vamos, Edgar Tentar nosso chute aqui, velho Vou passar um pouco aqui, ó Ah, ia solteu o botão na hora que a... Mixed Trance Janne Ah, mais uma Caramba, os Danaki fez esse menino Ele é muito ignorante Vamos, Edgar Vamos, Edgar Tá mostrando aí a frutinha Ah, velho Ruptura do desastre E lá vem a ruptura do desastre, mano Vamos, 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 vamos Braca de Suizora V2 Nossa, a gente defendeu, mano Mentira, velho Nem eu tô acreditando A gente defendeu, velho É sério, mano Que a gente defendeu Caramba, velho Vamos tentar o Vendaval de Fogo aqui, mano Vendaval de Fogo Caramba, mano Tá certo que tava longe o chute do Zanaki, mano Mas mesmo assim, velho Caramba Supreendeu, velho Counter Driver Supreendeu Tá certo que tava longe, mano Mas caramba, velho Tá no meio Alguém, pela... Mano Ninguém tem que ter peixeio, velho Pra segurar o Zanaki, mano Agora deu ruim Ih Desastre Pera Vem fazer outro milagre aí, mano Vai desalmar Não vai, né, fi? E é gol E passa a partida A partida já começou pegando fogo Dois para os perdidos da hora da teoria Dois para imperadores do futebol do Luiz Rodrigues TV Aos 15 do primeiro tempo, velho 2x2, mano Que jogo, velho O jogo já começou bom pra caramba, mano Pegando fogo E é tomar lá da cá Que é a bagaça, velho Eu vou achutar Queda Celestial Outra chute Counter drive Counter drive É gol E o Miyabino, não Segura o risaxo do Hiroto 3x para imperadores do futebol do Luiz Rodrigues TV 2x para os perdidos da hora da teoria E o jogo tá muito bom, velho Muito bom mesmo, tá bem Ai, caramba, velho Mano, meu time tá demorando demais pra receber o TP, velho Demais, mano Demais Vai, vai, Kazemaru, vai, Kazemaru Vai, Kazemaru Chega, Kazemaru Chega não Na cara dele Só tem o level 2 E é gol E já deixa tudo igual na sequência 3 para os perdidos da hora da teoria 3 para imperadores do futebol do Luiz Rodrigues TV Aos 18 do primeiro tempo, velho 3x3, mano Cê é doido, velho Jogo doido, mano Beleza, vem Kazemaru Vou chutar, velho Boa Pedeu, velho Nem passou por ele Nossa, já denomei aqui tirador, velho Que louco, mano Vai, vai, alguém Acho que eu toquei errado, velho Já tinha apertado o botão Uh, velho Olha a virada chegando Olha a virada chegando E é gol E vira a partida 4 para os perdidos da hora da teoria 3 para imperadores do futebol do Luiz Rodrigues TV De virada, velho Chegou a virada, mano Chegou a virada Vira, vira, vira Vamos tentar o nosso impacto glacial aqui, velho Pega nóis Impacto glacial Eu acho bem legal essa técnica, velho Vamos ver se o Miyabino vai segurar Foi nóis que segurou Foi nóis que segurou, velho E ele tá com o TP cheio, cheio, cheio Chega a tá brilhando o TP dele Tão cheio, velho Boa, boa, boa Boa, boa, boa Vamos tentar aqui, vamos tentar aqui novamente Nossa ruptura do caos, velho Vem, time, vem, time Ajuda nóis, time Nossa, ruptura do caos Caos Blake Muito louca essa técnica, velho O chute vai pegar fraco, velho Caramba, que jogo desfrutado, velho Jogo desfrutadíssimo, mano Power speaker Você vendeu Olha aí nos cardzinho, galera Aí que vai aparecer no vídeo Tem bastante coisa Tem a playlist aí dessa quarta temporada Tem a playlist do Just Tem bastante coisa legal, velho Fura aqui de fogo B2, mano Mano, só tem level 1, mano Mas defendemos Mas meu TP também já baixou de novo, velho Vamos, Hakuryu Vamos, Hakuryu Vamos lá Dragon Blaster Dragon Blaster Vamos com o nosso dragão em espiral, velho Mano, ele defendeu, Tio Mano, o maluco tá... Resolveu tirar tudo agora, velho Vamos, Tsunami, velho O Tsunami tá com esse mod aqui, mano Eu tô tentando tirar, eu já falei, né Mas tá difícil Surf estelar Sparkle Wave Sparkle Wave Cator Driver Defendeu, velho Mano, tá defendendo tudo, velho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Moa, Hiroto Tá difícil de carregar esse TP aí, né, Shu? Caramba, velho Snow Angel Velho, que jogo disputado, mano Que jogo disputado, velho Rolou Caramba, mano Round Spiker Ainda não vai chutar Eu acho que vai, velho Não vai não Ah, na cara do desalmado, velho Mano, que zica, velho Mano, eu tô com TP ainda Desalmado Você bateu, meu parceiro E aí, gol E amplia a vantagem 5 para os perdidos da hora da teoria 3 para imperadores do futebol do Luiz Henrique TV Velho Tá difícil aqui as coisas, velho Vou nem carregar agora Vamos tentar aqui o outro ali balzado Até aqui dele, né Vamos tentar de, ó, sabia? Arthur Mano, eu tô sentindo o cycle level rádio chegando na minhas costas, velho Ah, que zica, meu Deus, velho Killer Slider Vamos com a Beama, faz alguma coisa, né, com a Beama Meu Deus E acaba o primeiro tempo O jogo é equilibradíssimo, velho Começamos ganhando, mas estamos perdendo, velho 5 para os perdidos da hora da teoria 3 para imperadores do futebol do Luiz Rodrigues TV, velho Tem mais de logo, já vamos para o segundo tempo aí, velho Vamos conhecer aí o segundo tempo aí A gente tá perdendo aí, mano Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando com essa partida até agora, velho Tá achando muito legal, mano Muito legal, velho Tá muito disputada, mano Tá muito boa, tá muito boa Beleza, vamos tentar aqui novamente, velho Pode salvar, a gente arrumou o caos, mano E a opção vai ser agora Com pintura do caos Caos Traker Boa, dessa vez foi direto Coucher Driver Chego Sem culpar os perdidos da hora da teoria 4 para imperadores do futebol do Luiz Rodrigues TV Boa, velho Eu acho que não tem ninguém no meu time que tem Mixed Trans, velho É, mano, eu acho que não tem ninguém aqui para usar, mano Rapaz, rapaz, rapaz Vai, Chu Vai, Chu Faz alguma coisa, Chu Vou tentar o seu Black Cat Vou disputar com o Zanark, velho Ah, eu vou E eu vou ganhar na disputa, mano Britaria Cross Beleza, eu vou medigar Excalibur Sinto o meu poder Vou colocar uma pressão nesse Miabina agora, velho Defendeu, mano Só, velho Caramba, Ju Não vai Boa, Cabema Tem uma na... Campanha Nossa, tem que sair Tira as bobas aí, velho Vai, Kazemaru Vai, Kazemaru Boa, consegui Jutsu Clone da Sombra Boa Pra quem não sabe, o Kazemaru foi discípulo do Naruto Por isso que ele sabe o Jutsu Clone da Sombra, tá, rapaziada? Boa, boa Vamos tentar o Brilha Tome pra aqui com o Burny, velho Ah, velho Eu já tinha apertado, mano Caramba, velho Esse MediCamp tá muito trechado, velho Levanta, Burny Não, não é pra você, não Não, não Não, não Véi, tá longe Ai Ih, deu ruim, velho O NACIMENTO Agora deu ruim Boa, tá tipo de level 3, mano Mas será que é o suficiente, velho? Não segura a técnica combinada do Hiroto e Fubuki Seis para os perdidos da hora da teoria E quatro para Imperadores do Futebol do Luiz Rodrigues TV, velho Caramba, velho Ah, velho Não, 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 não Deixa Ô, logo Ih, você não vai passar, velho Jutsu Clone da Sombra Boa, boa Vamos lá Caramba, mano Tá tensa aqui, velho Ih, o TP deu, mano Não tá certo O Mochiu tava meio longe mesmo O TP deu nem baixou Esse que é o pior de tudo É isso, mano Vamos, tem ninguém aqui Ah, mano Prisão vermelha Velho, é prisão vermelha, mano Tô sem TP, velho E olha os caras ampliando o placar aí, velho E é gol Sete para os perdidos do escrito Hora da Teoria Quatro para Imperadores do Futebol do Luiz Rodrigues TV Aos 13, velho Mano Caramba, velho Você não vai usar o século é o level hader, velho Você será que vai Vai, vai Monda do Zozi Lendário Deu muito ruim pra mim, velho Olha o couro que eu tô tomando nessa partida, mano Olha o couro que eu tô tomando, velho É gol Oito para os perdidos da Hora da Teoria Quatro para Imperadores do Futebol do Luiz Rodrigues TV Velho, mano Oito a quatro, mano Olha o couro Vamos, Hirotsu Ele já conseguiu me ajudar agora há pouco, velho Tenta me ajudar de novo, mano Queda Silestial E é gol E o Hirotsu supera a defesa do Miyabino novamente Oito para os perdidos Cinco para Imperadores do Futebol Aos 15 do segundo tempo, velho Que jogão, mano O jogo tá muito bom, velho Na boa, mano Quem fala aqui no Tata mentindo, velho O jogo tá muito baixo E o jogo tá... Ai, Deus, tá ruim Tá ruim, tá ruim, tá ruim Tá ruim Ah, lá vem de novo, mano Vento Velaz Velho, aí tem que fazer TP, mano Vou tomar mais um gol, mano E é gol Nove para os perdidos da Hora da Teoria Cinco para Imperadores do Futebol do Luiz Rodrigues TV, velho Mas eu não vou desistir, mano Vou tentar definir esse placar de qualquer jeito, velho Vamos tentar o brilho atômico aqui, mano Brilho atômico Defendeu, velho Defendeu, mano Mano, e o TP dele nem baixou, mano Como isso, eu fico mais surpreendido, mano Surpreendido, velho Surpreendido, onde ele tem que ser Ih, velho Vem da Val Eterno Vem da Val Eterno Vem da Val Eterno Velho, só tem level 1, mano Vou tentar usar E se ele tá longe, mas... Defendemos Boa, vamos, Hakuriu Vamos tentar o Dragon Blaster, velho Vamos tentar o Dragon Blaster, velho Vamos tentar o Dragon Blaster, velho Boa Vamos tentar aqui, do meu bem, esse placar, velho Tem que tentar ser esse pra gente, mano Defendeu, mano Olha só o Benabino causando aqui, velho Ai, 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 ai Que zica, mano Melody Wave Ô, louco, tá difícil aqui, fi Mas você não tem técnica de shoot Porque você foi pra cima Ah, velho, te derrubou Ah, toma vai, mano Que figura do desastre Na nossa cara, velho Mano, ele não recupera Desprezendo essa partida hoje, mas não Não é possível, velho E é gol Muita diferença 10 para os perdidos da hora da teoria 5 para o imperador do futebol Do Luiz Rodrigues TV, velho Que coro, mano, só fala isso, velho Vamos, vamos, vamos Vamos tentar aqui novamente, velho Captura do caos Velho, tá tenso, mano Caramba, mano Tá tenso aqui pra nós, velho E é gol 10 para os perdidos 6 para o imperador do futebol, velho Vamos tentar aqui Tentar diminuir o máximo que a gente puder, velho Já tá 23, mano 3 minutos, velho Não foi nem falta, velho O cara levantou na sequência Nem quebrou o dinheiro dele, mano Boa, Kazemaru Jutsu Clore da Sombra Jutsu Clore da Sombra Nem foi falta, velho Ah, tá de brincadeira, velho Caramba, esse jogo tem Nossa, tá sem TP ainda, bonitão Ah, velho Tá de brincadeira, né, mano E é gol 11 para os perdidos 6 para o imperador do futebol, velho 25 minutos, mano Velho, mano É alguém com TP? Tem que TP aí pra ajudar? Tá difícil as coisas, velho Tá difícil pra nós O time dele está jogando certinho, mano Já não vai passar, velho Montanha Tô louco Vai, Xuxu Boa Vamos dar nossa chance E agora a gente não pode usar mais técnicas acima de level 3 Só de level 3 pra baixo É gol 11 a 7, velho Vamos tentar diminuir aí, mano Vamos tentar diminuir aí, mano Caramba, velho Olha só Só se o Zanaki aqui faltando Vamos, time, vamos, time Vamos, time, vamos, time Mano Cadê esse, velho Cadê alguém com TP pra chutar, mano Só tá faltando alguém com TP pra chutar Aê Mas agora já era também Você não vai passar Mano, eu tô cansado aqui, velho No jogo, mano Você tá bem Vamos tentar achar o Hiroquim aqui, ó É, mano, tá sem TP Então vamos tentar descalibur, mano Olô Velho, esse cara tá jogando fechadinho, mano Não vai Boa Jutsu Kori da Sombra Mission Defensive E acabou E acaba a partida Foi um jogo disputadíssimo Mas depois, velho Que time, mano O time dos caras foi bom demais, velho Parabéns pra você, Luiz Henrique Que tem ver com seu Imperadores do Futebol Jogou muito Tentou Seu time é guerreiro Mas infelizmente não deu E um parabéns todo especial pra você Hora da teoria Que seu time é uns perdidos Que, rapaz, deu um couro na gente E ganhou essa partida E se classificou pra próxima fase, galera Bastante like Bastante compartilhamento Bastante visualização E aí